Música O presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini, representou o Legislativo na inauguração do atendimento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher, que contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr. Sorocaba é a primeira cidade do interior a ter uma Delegacia da Mulher 24 horas. O atendimento 24 horas, como você disse, especializado e mais humanizado. A ideia é que o preso, se houver, nas ocorrências onde houver o preso, o autor, ele nem se faça presente na DDM. Ele vai permanecer no plantão norte e a DDM, o plantão 24 horas, vai direcionar o atendimento à mulher e também, obviamente, o encaminhamento dela ou algum órgão de acolhimento e também de eventuais filhos que ela tem. Então a importância é que essa rede, ela foi ampliada. Além do presidente, estavam no evento várias autoridades. Entre elas, o prefeito da cidade, José Crespo, o delegado seccional de Sorocaba, secretários municipais, vereador Rafael Militão, vereadora Yara Bernardi e o vereador Engenheiro Martinez. O movimento das mulheres, principalmente as mulheres que lutaram muito para que acontecesse essa inauguração que já deveria ter ocorrido há muito mais anos, outros governadores deviam ter a mesma sensibilidade porque mulher não nasceu para sofrer nem para banhar, nasceu para ser mãe, para ser dona de casa, para ser trabalhadora, trabalhar fora, trabalhar em casa, enfim, cuidar da nossa cidade. É isso que a gente quer, tomar respeito e carinho pela mulher. Também estava na inauguração o senhor Roberto Luiz Aires, responsável por trazer a primeira delegacia da mulher 24 horas ao interior. Nós conseguimos trazer para Sorocaba a primeira inaugurada em 92, não me falha a memória. E aí começou por ele ir, o senhor quer dizer, e hoje temos a grata satisfação que veio em Sorocaba também a primeira em delegacia 24 horas. Uma luta incansável para as mulheres sorocabanas que disposiziam a colaborar e se interessarem pela causa de delegacia 24 horas. Sem dúvida nenhuma, uma magnitude para toda a cidade de Sorocaba, em especial para a Polícia Civil e mais uma nova conquista para a população. Esse atendimento de outurno às vítimas de violência doméstica, integrada com todo esse protocolo existente nesses problemas que afetam a nossa sociedade, vem a aumentar os anseios da população, num bom serviço da Polícia Civil a toda a população. O governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, falou sobre o atendimento e como irá funcionar a delegacia. Não é apenas abrir o atendimento 24 horas, é ter o atendimento com delegadas mulheres, com investigadoras mulheres, com escrivãs mulheres, com espaço adequado para o atendimento da mulher, com espaço para o atendimento aos seus filhos. Muitas mulheres são solteiras, ou foram abandonadas, ou são viúvas, e têm os seus filhos e precisam também de um atendimento adequado. Vocês vão ver aqui, em Sorocaba, este novo modelo, que é o padrão da nova DDM e DDM 24 horas. E assim vamos gradualmente ampliando. Saímos depois, repito, de três décadas de uma única delegacia, em São Paulo, 24 horas, para 10 até o dia 31 de março. Nós precisamos estruturar da melhor forma possível e facilitar o acesso das mulheres para que elas denunciem os seus agressores. Essa é a forma mais rápida. Lógico que nós estamos trabalhando a cultura da paz, melhorar, vamos dizer assim, a questão do respeito que deve existir entre todos, mas a punição exemplar do agressor é fundamental. A gente sabe que essa é uma luta dos movimentos de defesa da mulher, de proteção à mulher, dentro daquilo que a gente já obteve de ganho, a Lei Maria da Penha, os Juizados Especiais de Violência Doméstica, os Centros de Referência da Mulher, as Casas Abrigo, e Sorocaba é precursora em toda essa área de proteção à mulher. Agora, a DDM 24 horas, temos a Casa Abrigo, temos também o Centro de Referência da Mulher, e lutamos para que, efetivamente, a violência contra a mulher diminua, porque a gente tem observado, nos últimos meses, um aumento significativo de crimes de feminicídio, o homicídio praticado contra a mulher, e isso afeta não só, obviamente, a vítima, como toda a sociedade. A verdadeira importância é que deixamos de trabalhar com números, deixamos de trabalhar com estatísticas, e começamos a trabalhar com pessoas. A partir do momento que demonstramos, através da política, que estamos interessados no aumento da rede protetiva, principalmente naqueles mais vulneráveis, estamos praticando a boa política. Então, hoje, é um evento onde fica marcado, não somente para Sorocaba, não somente para a região metropolitana, não somente para o interior do Estado, mas para todo o Estado de São Paulo, e, principalmente, também para o Brasil, onde temos aí uma demonstração de carinho, demonstração de que crimes brutais, como o feminicídio, não fazem parte mais da sociedade. Então, o Legislativo está demonstrando a parceria com o Executivo, a parceria com o Judiciário, a parceria com o Ministério Público, com o Governo de Estado, enfim, o Legislativo Sorocaba está andando para e passo para que situações como essa se tornem mais frequentes em nossa cidade.